Mulher de camarada Eu amo, mas não quero É bom, é bom, bom, bom É bom, até demais Não pega no pé, não briga A gente não vai atrás É bom, é bom, bom, bom É bom, até demais É um casamento curto Com dois dias se desfaz Mulher de camarada O homem manda Pode vir desarrumar O pedaço, ela diz que é Se tem cor, o todo É doidinho pra descer Com mulher de camarada É só amar, amar, amar É bom, é bom, bom, bom É bom, até demais Não pega no pé, não briga A gente não vai atrás É bom, é bom, bom É bom, até demais É um casamento curto Com dois dias se desfaz Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Jura, jura por Deus Jura, jura por Deus Jura sem jurar, valeu Quem nunca me traiu e quem tiver achando roiva Jura, jura por Deus Jura sem jurar, valeu Que nunca me traiu e quem tiver achando roiva Morena, me tem a pena Diga que você ainda me quer Morena, me tem a pena Diga que você ainda me quer Morena, me tem a pena Diga que você ainda me ama Que ainda acende a chama quando eu penso em mim Diga que você nunca mentiu Que a mim nunca traiu Que é só a minha assim Jura, jura por Deus Jura se jurar, valeu Que nunca me traiu e que eu estiver achando ruim, vá Jura, jura por Deus Jura se jurar, valeu Que nunca me traiu e que eu estiver achando ruim, vá